QMEI 1996, teste de RPM Bateria com 99% E conferindo Dâmina levantada Dâmina baixada 5.600 até 700 800 Aumentando Só que está baixando muito rápido Já está com 97% Até 5.800 aqui eu vi chegar Achei interessante essa Porque o percurso da lã Parece ser muito maior A marca cinza Que ele marca no meio Que é o ponto de leitura Do tacômetro É maior Mais fácil de aferir 5.800 RPM QMEI 1996 QMEI 1996 QMEI QMEI QMEI